Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalançam as cidades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Lá vou eu nos vender de novo com a mesma venda de sempre, né? Que o cliente já fica de saco cheio, mas nós vamos falar de coisas que não são ditas na mídia tradicional hoje, com certeza. Isso com certeza não é ditas na mídia tradicional. Porque, poxa, deixa eu chamar o cara aqui para o nosso papo, né? Nosso convidado. Seja muito bem-vindo, César Melo. Eu agradeço aí o convite. Um abraço aí para a audiência aí. E queria começar dizendo que se você é de direita, se você é ANCAP, se você é libertário e não tem uma arma, você está sendo de direita, você está sendo ANCAP e você está sendo libertário errado. Boa! Já chegou dando um tiro. Já cheguei mesmo. O Júlio se mudou para os Estados Unidos só para comprar arma mais fácil. É, agora eu estou aqui nos states. Estava no Walmart essa semana e daí no Walmart tem uma seção que vende munição. Não achei a arma, não vi qual é a prateleira que tinha arma. Eles tinham arma antigamente no Walmart, não sei se tiraram. É, eu não vi no Walmart que eu fui aqui perto de casa, mas munição tinha, assim. E tinha arminha de pressão, não sei como se chama no resto do Brasil, mas no Rio Grande do Sul chama de arminha de pressão, né? Aquelas arminhas de... Eu acho que o Brasil inteiro chama de arminha de pressão. Chama de arminha de pressão. Não vai se ofender. É, e cara, e tinha de tudo que é tipo, cara. Tinha umas, assim, daí ela era vendida pela velocidade do chumbinho, né? Uns negócios que devia matar, eu acho, cara. Porque tinha umas velocidades muito altas, assim. Eu lembro que quando eu era criança, nos anos 90, tipo, crianças usavam essas arminhas de pressão e eu, tipo, depois... Sim, eu atirava. Mega perigoso isso aí, né? Eu ganhei a primeira de aniversário do meu pai com 12 anos. É. Em formato de rifle, assim. Em formato de... Não sei se chama rifle. Era uma pistola. Era uma pistola. Pistola? Pistola era uma irmã. Pô, isso eu nunca vi. Uma pistola. Ah, sensacional. Cara, o papo vai ser muito legal hoje, mas antes disso, vamos para os nossos avisinhos únicos iniciais. Quem vai ficar no Brasil, trate de empreender, né? Porque a CLT, metade vai para o governo. Então, se você quer ser empresário no Brasil, é bom ter uma boa contabilidade que saiba as regras e consiga te ajudar a não pagar o que não deve. Há mais de imposto, né, Júlio? Exatamente. Nós temos a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, a contabilidade da minha empresa também. E eles estão disponíveis no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra DBI. E é só procurar eles para tirar dúvidas e tal. Eles são bem prestativos. E caso você contrate a DBI, ganha quatro meses de desconto de isenção de honorários, caso você seja ouvinte do TAPA e abertura da empresa também gratuita. Então, procure eles. Exatamente. Mas se for sair do Brasil também e quiser ser empresário no Brasil, que nem eu sou, pode contratar a DBI. Porque eu tenho empresa no Brasil, que é o TAPA, e estou fora do Brasil. Então, procurem a DBI para fazer business no Brasil. Isso aí. Fora isso, pessoal, a gente vai ter o livro Coletivismo de Direita, do Jeffrey Tucker, que eu, o Júlio e o Thiago vamos discutir em um dos episódios futuros. Ainda dá tempo de ler. Ele ia ser em fevereiro, o episódio, né, Júlio? Acabou ficando para março, mas vai sair. Exato. E a gente vai discutir esse livro. Então, quem quiser, o link está nas show notes do TAPA. Exatamente. E quem quer vestir liberdade, entre no site da Vies, viesbr.com. Os caras têm um monte de produto bacana para que tu possa vestir a liberdade. Eu trouxe os meus produtos da Vies para os Estados Unidos, que são muito bons, qualidade muito boa. E para ter um descontinho nosso aqui, é só colocar o código TAPA, T-A-P-A, TAPA, que consegue um descontinho para a compra de qualquer produto da loja, não só os produtos do TAPA, qualquer produto da loja da Vies. Viesbr.com. O principal aqui para ajudar o TAPA, além de divulgar o episódio no Instagram, no Twitter, onde você quiser, que é muito importante para mostrar para as outras pessoas que você aprecia o trabalho do TAPA, para ajudar o TAPA, ajude a pagar a conta de luz, que não para de subir, o Putin invadiu lá, vai ficar tudo mais caro. Então, pessoal, para você ajudar a pagar a conta de luz do TAPA e se você quiser incentivar a liberdade no Brasil, num país que precisa urgentemente de liberdade, entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra TAPA do Mão Invisível, e lá você pode fazer a sua contribuição de, no mínimo, R$10, 20 para cima, se você quiser ser patrão, para participar da nossa comunidade no Discord, que é o aplicativo de mensagens, e para ajudar o TAPA a crescer. Porque é com os nossos apoiadores aí que a gente financia o projeto e dá gosto de seguir adiante, tentando libertar esse país do estatismo. Exatamente. E os resultados estão aí. A gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas para falar sobre a liberdade e explicar para as pessoas por que a liberdade, de fato, importa na vida delas. Aos pouquinhos, nós estamos indo, vamos em frente. E tudo mais que nós produzimos, tudo está no nosso site, taba.invisível.com.br. Lá nós temos as show notes, que são todos os conteúdos que são falados num episódio, está lá no link chamado Episódios, estão lá as show notes de cada episódio, inclusive a desse episódio. Os links dos nossos patrocinadores, os canais de Whats e Telegram, que a gente sempre manda no sábado de manhã, no Whats e Telegram de todo mundo, quem quer receber o link do episódio. E a nossa livraria, que são os livros que nós mais indicamos, está tudo lá. É só procurar. Também estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter. E os nossos perfis no Twitter, meu, do Fux e do Tiago, onde a gente fala, nossas groselhas pessoais. Estamos no YouTube também, para quem quer nos assistir no YouTube, vai lá, siga, dá um like nos nossos vídeos lá, nos ajuda bastante. E era isso, né, Fux? É isso aí. Vamos para o episódio. Parte da nossa audiência já conhece o César Melo, porque o cara foi pedido demais para ser entrevistado pelos nossos patrões. Os patrões são bastante fãs do César, a gente vai explicar porquê. Mas, para quem não conhece, vou apresentá-lo. O César Melo, 40 anos, nascido em Curitiba, acho que já viram pelo sotaque, cara é de Curitiba, né? Nascido em Curitiba, cursou técnico em mecânica no Cefete e formado pela PUC do Paraná em Direito, advogado especialista em Direito Público, com mais de 17 anos de experiência. Tem relevante atuação nas redes sociais, seu canal do YouTube com mais de 60 mil inscritos e 7 milhões de visualizações. Instagram com mais de 20 mil seguidores, falando sobre legislação de armas, política e liberdade. Pré-candidato ao cargo de deputado estadual no Paraná, apoiado pelo movimento ProArmas. Mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo, valeu por aceitar o nosso convite. Fux, quer começar? Sim, eu queria que o César contasse, não em tantos detalhes, talvez, mas aquele caos que tu tem ali na tua página inicial do YouTube. Eu vou botar na show notes aí para o pessoal poder acompanhar e dar uma olhada. Mas é a explicação original de como é que tu caiu nesse mundo e por que tu entrou enfim na pauta da defesa do armamento civil. Então, eu já tinha contato e interesse na parte do armamento, mas por conta da excessiva burocracia eu ficava só na questão do tiro de pressão, esse tipo de coisa que era mais liberado, só ter mais de 18 anos, podia comprar, etc, etc. E sempre tive o interesse de comprar uma arma de fogo, mas era excessivamente burocrático e a procrastinação sempre deixava para depois. Amanhã eu vejo, amanhã eu vejo, etc, etc. Até que, na minha atuação como advogado, eu passei por uma situação onde eu tive que conversar pessoalmente com uma pessoa e essa pessoa, no meio da conversa, surtou, tentou me puxar para dentro do local. Eu tenho mais de 10 anos de treinamento de arte marcial, praticava uma arte marcial chamada Kempô, que é exclusivamente defesa pessoal, eu reagi àquilo e a pessoa puxou uma arma de fogo e tentou me matar. Eu consegui desarmar ela, não foi um desarme perfeito, porque teoricamente a arma tem que sair na tua mão, mas teoria é teoria, prática é prática, treino é treino, jogo é jogo. A arma acabou saindo da mão dos dois e voou. Na teoria, a prática é outra, só para somar mais uma. Todo mundo tem um plano até tomar um soco no meio da cara. Exato. Ah, várias máximas aqui. Agora vamos gerar vários coaches do nosso episódio. Então, e daí dessa situação, eu desescalei a situação, porque ele me pegou pela gola, e daí quando eu reagi, ele puxou com força, arrancou pelas no meu pescoço e junto foi a camisa inteira, tudo rasgada. Aí ele puxou a arma, eu consegui fazer o desarme e me defendi. E daí eu falei, pô, você tá louco? Você vai matar o advogado no meio da rua e tal? Daí eu já recuei para o meio da rua, tinha um monte de gente olhando e tal. Aí ele baixou a bola e falou, entra nesse carro aí e tal, e avisa lá que eu vou matar todo mundo, entendeu? E entrei no carro. Era um local de pobreza, assim, vendo o vídeo, eu já tinha assistido esse vídeo lá quando os nossos apoiadores tinham te indicado, e eu assisti agora de novo e fiquei chocado de novo assistindo o vídeo, é impressionante. Era um lugar de pobreza, assim? Era classe, era um bairro de Curitiba que é classe média para baixa, não era... Ah, não é favela. Não, e a discussão era por causa de uma construção de um mini condomínio que o cara estava fazendo, o pessoal compra o terreno, aí faz lá quatro sobrados agregados e tal, o cara estava construindo isso, a discussão era isso, entendeu? A questão lá era um desacordo comercial da coisa do sobrado. Então, era a casa do cara, a família dele, etc. Eu fui lá, né, Juninho, né, Juninho, na época, né, advogado, bem-intencionado e tal, meu cliente não podia... Ah, vai lá, conversa com o cara. Fui lá conversar com o cara, aí descobri por que o meu cliente não queria ele ir lá conversar com o cara, né. Aprendi a lição, hoje em dia, até para em audiência eu tenho raiva. Então, o que que acontece? Só que o problema não começou aí. Quer dizer, o problema começou aí e se agravou muito mais. Porque daí eu fui ligar para a polícia, descobri que o meu celular estava no bolso da camisa e foi junto, certo? Quando eu cheguei no meu escritório, o cara que tentou me matar estava ligando para a minha esposa, certo? De um telefone fixo. Na época eu tinha um detetive que trabalhava para mim no escritório, que eu trabalhava com o direito de família e tal, porque eu também precisava do detetive. E ele tinha acesso a fazer levantamentos de ficha corrida, etc, etc. Eu passei o telefone para ele e ele falou, Ah, César, o cara está te ligando de dentro do batalhão da polícia militar. Ah, na verdade. Sério isso, cara? Isso tu não conta no vídeo, né? Isso não tem no vídeo. Eu acho que eu devo ter optado por não contar o que é tirado aqui. Ele ligou num telefone fixo, era um orelhão que fica dentro ou na frente de um batalhão de polícia militar. E daí a gente tem os dados do cara e o cara tinha N passagens por abuso de drogas, né? Uso de drogas e um homicídio, certo? E um homicídio. E o irmão dele era policial militar, certo? Aí, o que que acontece? Eu tinha amigos da polícia, eu fui nesses meus amigos da polícia, né? Falei, cara, ó, o cara está ligando para o meu escritório, está ligando para a minha casa, o que que a gente pode fazer, né? Aí, um amigo meu que era policial falou, Ó, vamos fazer o seguinte, onde é que ele mora? Tal lugar, tal coisa e tal. Falei, então vamos entrar no carro, né? É, fazemos uma diligência, abordamos ele e matamos ele. Bárbaro, né? É, daí eu falei, cara, puta daí, é foda, o cara tem mulher, tem filho, não sei o que. Falei, cara, prender não vai prender, não vai ficar preso, entendeu? Falei, cara, essa opção não me agrada. O Estatuto do Desarmamento, o cara tinha uma arma na mão, ele não poderia ser preso pelo Estatuto do Desarmamento? É, é mentira, porque tem o Estatuto do Desarmamento que impede. Então, o cara tinha uma ficha criminal extensa por passagem de droga, ficha criminal por abuso, por homicídio, né? E estava armado, o que demonstra que a lei desarma quem respeita a lei, certo? Aí, o que que eu fiz? Falei, não, vou tentar ir pelos meios comuns, né? Fica essa proposta, se a coisa degringolar demais, foda-se a lei, né? Eu não vou morrer à toa, né? Fazer uma abordagem no cara, o cara está armado, reagiu. Uma pena, uma pena, né? Sinto muitíssimo. E daí fui na delegacia registrar um boletim de ocorrência. E notem, eu sou advogado. Não é o Zé das Coves, entendeu? Eu sei a legislação, eu sei o que é e, em teoria, ser advogado faria alguma diferença. Cheguei lá na delegacia. Ah, não, não é aqui. Você sabe o endereço do cara, não sei quem, não sei o quê. Você tem que ir lá na outra delegacia. Aí, fui na outra delegacia. Cheguei na outra delegacia. O cara... Falei, eu queria falar com o delegado. Ah, não, o delegado não está. Era, tipo, uma quarta-feira, três horas da tarde. O delegado não está... Onde é que está o delegado, né? Eu sei que dia cinco o salário dele cai na conta, sem falta. Pandemia, guerra mundial, seja o que for, o salário dele está na conta. Mas ele não está na delegacia. Aí tinha só o atendente. Eu cheguei lá, não troquei de roupa, nada disso daí. Foi tudo no mesmo dia, entendeu? Cheguei lá, sem camisa, com o pescoço sangrando. Falei, ó, queria registrar um boletim com esse de tentativa de homicídio. Estão aqui os dados do cara. Não, isso não é tentativa de homicídio. Isso é ameaça. Falei, mas ele tem uma arma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele atirou em você? Não, eu estou aqui, cara. Esse dia, ele atirou em você aqui. Eu falei, meu amigo, não foi por falta de tentar. Ele não atirou porque ele não conseguiu, porque eu não deixei, porque eu desarmei ele. Se eu não tivesse tomado as providências, ele teria me matado. Não, mas se ele não atirou, quem diz que a arma é ilegal, que não sei o quê, eu vou registrar por ameaça. Se você quiser, você vem segunda-feira, fala com o delegado, e daí se ele mudar, beleza, se não mudar, eu vou registrar por ameaça. Falei, tá, e como é que fica? Olha os meus ferimentos. Aí eu vou te dar uma guia para você fazer o corpo de delito. Eu não sei qual é o nível de ligação que vocês têm com o direito, mas é o seguinte. Ameaça é um crime onde você é ameaçado por alguma coisa, e a pessoa diz, eu vou fazer no futuro. O que significa que um exame de corpo de delito é absolutamente incompatível com o crime de ameaça. É, mas faz sentido, faz sentido. Então, boletim de ocorrência e o crime de ameaça, mas estou aqui a guia para você fazer o exame de corpo de delito. Entendeu? É uma coisa que não faz nenhum sentido. E como ele fala, eu vou registrar que você subiu para baixo. Entendeu? Aí fui lá, fiz o corpo de delito, o cara registrou e tal. Resultado disso, porra nenhuma. Porra nenhuma. Não chamaram o cara para prestar depoimento, o boletim de ocorrência nunca andou. Eu recebi um e-mail dizendo que meu corpo de delito estava disponível para retirada. Retirei o corpo de delito. Não juntaram no processo? Nada. Absolutamente nada. O Estado registrou o boletim de ocorrência para justificar o salário dos funças que trabalham na delegacia, mas de efetivamente resolver o problema, zero. A partir daí eu passei seis meses ou oito meses sendo ameaçado por esse cara. Ele ligava uma vez por semana. É, passei na frente da tua casa. Falei que eu vi o teu carro tal e tal, estacionado tal hora. Ah, porque o cachorrinho, não sei quem, não sei quem. Entendeu? Começando. E eu correndo atrás da documentação para comprar a arma de fogo. Aí fiz todos os testes, toda a documentação, deu uns oito meses, porque leva três meses para sair a autorização de compra, aí você compra, daí leva mais seis meses para sair o documento, para daí você tirar a arma da loja. Aí peguei a arma. É só perguntar qual foi a justificativa que tu... Quer dizer, tu conseguiu usar a justificativa de estar sendo ameaçado por essa pessoa para conseguir justificar, retirar a arma? Então, na época que eu fui fazer o pedido, eu tinha feito a justificativa. O que ano foi isso, cara? 2006, eu acho. Eu tinha uns dois, três anos de advocacia. Foi dois anos antes de eu tirar a CR. Minha CR é de 2008, então uns 2006. Traduz a sigla para quem está nos ouvindo, por favor. A gente já vai entrar nessa conversa, pode ficar tranquilo. Aí eu consegui a arma, certo? Comprei a arma. Quando eu peguei a arma, esse cara me ligou, levantando bandeira branca. Ele não mencionou que sabia que eu tinha arma, mas ele mudou completamente o comportamento. Ó, César, eu estou te ligando para dizer que o problema está resolvido. O cara da briga, não o teu cliente. O teu cliente sumiu disso tudo. Ah, o cliente sumiu. Sumiu. O cara ficou de busca comigo por causa do cliente, entendeu? Óbvio, depois de um troço desse, mandei o cliente para caçar os coquinhos dele lá, entendeu? E esse cara que tentou me matar é que ficou me ameaçando, entendeu? Quando eu comprei a arma, ele mudou, levantou bandeira branca, não sei o que, não sei o que. Eu tenho certeza absoluta que alguém avisou para ele que eu estava armado, entendeu? E daí a cerejinha no bolo. Pegou a arma, eu fiz toda a fundamentação. Ah, não, voltando um pouquinho, que você perguntou. Qual foi a justificativa que eu fiz? Eu tinha feito uma justificativa explicando tudo isso, com boletim de ocorrência, etc, etc. Quando eu fui protocolar, isso era em papel ainda na época, a moça do balcão, muito gentil, falou, doutor, não usa isso não. Se você usar isso, o delegado vai indeferir. Porque ele vai achar que você está querendo a arma para se defender desse cara. Escreve só assim, ó. Eu preciso para proteger a minha família. Só isso. A moça foi gente boa, né? A moça jogou muito. Se você for a lei, o seu pedido será indeferido. Pedido de compra de arma. Que a lei diz que é mediante declaração. Você não precisa comprovar efetivamente necessidade, você precisa declarar efetivamente necessidade. Sim. Certo? Aí, ótimo, né? Peguei a arma. Uma vez com a arma, você pode pedir o porte de arma. Fui lá, pedi o porte de arma. Meu porte de arma ficou, acho que um ano e meio lá. Tá, tu tinha a tua arma, tu recebe ela na tua casa. Como é que acontece? E daí você só pode ter ela dentro de casa, você não pode... Na época, eu não podia nem treinar com a arma. O vendedor te entrega na tua casa? Ele te entrega na tua casa ou tu tem que buscar na loja? Você vai na loja, ele te dá uma guia e daí você tem que levar essa arma para casa, torcendo para ninguém saber que você tem essa arma, ninguém perceber que a arma, apesar de estar numa loja de armas, você está saindo com um pacote que parece uma arma, certo? Porque a arma tem que estar desmuniciada, certo? Separada da munição. Aí você compra lá um lotinho de munição e na época a legislação funcionava assim, comprou a arma, maravilha, torça para funcionar quando você precisar, porque não podia treinar, não podia nada, entendeu? Comprou a arma, se danou, entendeu? E a arma só dentro de casa, né? Um amigo meu que passou por uma situação semelhante, né? Que é a posse, né? A arma só dentro de casa é a posse. Só a posse. Um amigo meu que passou por uma situação semelhante, um amigo meu que não sou eu, ele falou, quer saber, meu amigo, foda-se, põe a arma na cintura e andava armado, entendeu? Mas isso é o meu amigo, que é um cara que não segue a lei, né? Eu não. Eu comprei essa arma e deixei ela só em casa, juro juradinho, certo? Então, o que acontece? Para eu poder estar com essa arma legalmente, eu pedi o porte. Daí eu justifiquei com a tentativa de homicídio, pipipi, pó, pó, pó. Dentro disso, passou um ano e meio, o delegado indeferiu o meu porte. Qual a justificativa? Tinha o pé lá. Não. Tinha passado um ano e meio do fato e eu não tinha sofrido outro atentado. Então, eu não tinha mais... Você não morreu? Então... Não precisa mais. Não precisa de arma. Só afinada, precisa de arma. É, exatamente. Que bizarro, velho. Isso é o Brasil. Contou várias histórias que não estavam dentro lá do teu vídeo. Cara, que bizarro, que bizarrice. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br Está lá na capa do site. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão, entra de graça. Então, mais uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Explicando, o procedimento esse para retirar uma arma, né? A gente já entrevistou o BN Barbosa aqui, a gente conversou bastante mais sobre as fundamentações, mas o procedimento para tirar essa arma, o que é CR, assim? O que é a burócrata do negócio? Passando a informação um pouco. Esse amigo meu, que não sou eu, certo? Ele queria saber se a arma dele funcionava. Então, ele se filhou num clube de tiro e tal, e nesse clube de tiro, se você tivesse o registro da arma, eles permitiam você entrar com a arma lá, né? Então, esse meu amigo achou uma jurisprudência do STJ, que dizia que se a arma não tivesse apta para disparo, não era crime de porta ilegal e tal, então ele desmontava a arma, levava a arma desmontada, sem munição, e levava essa jurisprudência do STJ para, caso fosse abordado, tentar se livrar, entendeu? E daí ia no clube de tiro e atirava com essa arma, e depois voltava para casa com ela desmontada. Até que chegou num ponto, em 2008, coincidentemente na mesma época que eu, o dono do clube de tiro falou, ó, César, está tendo fiscalização, aliás, Carlos, né? O nome desse meu amigo é Carlos. Ó, Carlos, está tendo fiscalização, a gente não pode mais permitir você vir com a sua arma atirar, porque essa arma é do SINARME e teria que ter uma guia específica para treinar. Só que a Polícia Federal, apesar de estar previsto na lei que eles devem emitir essa guia, não emitem. Por que não? Porque não há punição para funças que descumprem a lei. Feito isso, o que acontece? Meu amigo me avisou, e ele falou, ó, César, tem uma outra opção, que é você tirar o CR, que é o Certificado de Registro do Exército, onde você se cadastra como um atirador esportivo. E daí o atirador esportivo, a arma dele, a princípio, não pode ser usada para defesa pessoal, né? Ela é para o esporte, ou para a caça, ou para o colecionamento, que é o CAC, né? Caçador, Atirador e Colecionador. Só que daí você tem direito a ter uma guia que te permite transportar essa arma para os treinamentos. E daí, se você quiser também se filiar o clube lá, você pode tirar o teu CR, e daí, com essa arma, você não teria esse problema que eu tenho de ter que andar com uma arma em tese ilegal, e não poder atirar com a própria arma, certo? Eu frequentava o clube, mas usava exclusivamente a arma do clube, esse meu amigo aí que cometia crime, não eu, certo? Então, esse meu amigo deu a ideia, aí eu também tirei o CR, certo? E daí passei, em 2008, a ter o certificado de registro de atirador, e daí as armas que são compradas no sistema do Sigma, que é do CR, ela tem essa guia, que é uma guia, vamos dizer assim, universal, entendeu? Então, eu tenho a... Eu tenho o CR, que mostra que eu sou atirador, eu tenho o craft da arma, que mostra que a arma é minha, e eu tenho uma guia que me permite transitar com essa arma para fazer os meus treinamentos no clube, etc, etc, tá? Até 2017, a arma tinha que ser transportada desmuniciada, separada da munição. A partir de 2017, surgiu a portaria 28, que passou a permitir que, exclusivamente, quando você está se deslocando para o treinamento, você pode municiar a arma para você se proteger, e esse direito é dado dentro da lógica que o exército entende que a arma é dele, ele tem presta para você praticar. Então, essa é a permissão de você andar armado com essa arma efetivamente municiada, não é para você se proteger, é para você proteger o acervo, certo? Para evitar que os bandidos levem a arma que, ao fim e ao cabo, pertence ao exército. Eles consideram que pertence a eles, entendeu? Ah, entendi. E daí, o cara que tem o CAC, então, tu não pode fazer uma autodefesa. Se tu der um BO na tua casa, entra um cara e tu atira no cara tendo só o CAC, tu não poderia ter usado a arma. Só que daí é uma infração administrativa, entendeu? Não torna um crime de porta ilegal você usar a arma, né? mas, por exemplo, o exército, quando você se torna CAC, você adere a uma série de regras especiais. Uma das regras especiais é, por exemplo, permitir que o exército faça uma vistoria na sua casa. A regra diz que as suas armas do exército têm que estar desmuniciadas e guardadas dentro de um cofre, porque elas não servem para defesa, elas servem para a prática esportiva, certo? Se você quer ter uma arma na cintura dentro da tua casa para defesa, em teoria, você tem que ter uma arma do Sinarme, certo? Para isso. Você tem duas armas, o Sinarme? São sistemas completamente separados. Mas você pode registrar a mesma arma nos dois sistemas? Não. Ele tem que ter uma outra arma. E o Sinarme é da Polícia Federal? Isso. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho duas armas iguais, uma no Sinarme, é a mesma arma, igualzinho, entendeu? mesma arma. Mas ela tem um chassi ali, ela tem um registro. Isso, toda arma tem um número de série, etc, etc. Então, é o mesmo modelo da arma, mas uma é Sinarme, e eu tenho essa arma exclusivamente para fazer pedido de porte e para, se eventualmente acontecer um evento de sinistro, eu juro, juradinho, que a arma do Sinarme é que foi utilizada. Que loucura esse Brasilzão, hein, cara? Cara, eu abri várias caixinhas aqui, só um parêntese de uma coisa aleatória que tu falou. Qual o nome da arte marcial que tu falou, que tu lutava? Eu nunca ouvi falar. Kempô. É de qual origem isso? Na verdade, o Kempô, o tradicional, vem do Japão. mas o Kempô que eu praticava era o Kempô americano, que é um Kempô que foi pego, a arte marcial tradicional, e foi atualizada por um cara chamado Ed Parker, que inclusive foi esse cara, Ed Parker, que descobriu o Bruce Lee, entendeu? Então, o Bruce Lee, inclusive, ele fazia a comparação do Jet Kundo dele ao Kempô, porque o Kempô, ele é um negócio mais fechado, entendeu? Cada faixa tem uma série de técnicas e uma série de... e uma série de... Agora me fugiu o nome. Sim. Rotinas que são feitas. E o Jet Kundo é totalmente fluido, entendeu? Então, o Kempô é, você faz as técnicas para adquirir memória muscular, na hora, alguma coisa vai sair, entendeu? O Jet Kundo, a filosofia é, você faz o que você quiser e eles te botam para lutar, então, uma porrada até você aprender no tentativo e erro, entendeu? Esse é o Jet Kundo tem o básico, então, teria essa diferença. Então, o que eu praticava é esse, é o Kempô americano, que tem lá uma organização específica, né? Entendi. Tu não pratica mais? Tu não acha que isso é bom para somar ao porte? É como eu sou uma pessoa adorável e fácil de lidar, eu fui expulso, certo? Ah, então, hoje em dia, eu pratico, praticava até o Xing Ling, vim o Krav Maga, que é muito parecido, só que tem uma diferença essencial que, para mim, é bem importante, que é o seguinte, o Kempô, as técnicas funcionam muito bem, mas elas envolvem você se aproximar bastante do oponente, certo? e quando eu comecei a praticar o Krav Maga, eu percebi que as técnicas eram as mesmas, só que a diferença é que você mantinha distância, e daí eu perguntei, professor, eu falei, professor, cara, é a mesma coisa que o Kempô, por que vocês fazem esse movimento assim, sendo que no Kempô é mais eficiente assim? Ele falou, eu vou te mostrar, pegou uma Blugan, botou na minha cintura, falou, faz a técnica. Blugan é uma arma de plástico que você usa para treinamentos de arte marcial, aí ele pegou uma Blugan e botou na minha cintura, falou, faz a técnica do Kempô aí, aí eu fiz a técnica do Kempô e ele pegou a arma da minha cintura, entendeu? Então o Krav Maga, ele usa a mesma lógica, só que pensando que você está com uma arma na cintura. Ah, tá. Entendeu? Então eu pretendo continuar no Krav Maga depois, né? Interessante. passar a bagunça, porque considerando que eu tenho aumentado muito o tempo que eu estou com uma arma na cintura, acaba sendo mais útil. Uma das coisas que você comentou no vídeo ali, esse que abre o teu canal, é que a arma serve para te defender, defender a pessoa da falência das instituições. Então a polícia, no caso aí que você contou, a polícia falhou em todos os níveis, a gente sabe, enfim, a polícia resolve muito poucos crimes no Brasil, tem essa divisão bizarra, a polícia militar e a polícia civil. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a polícia funciona mais, dependendo do lugar. Em outros países funciona relativamente bem até, digamos assim. Qual é a justificativa daí quando a polícia realmente faz o trabalho dela, por que a pessoa precisa de uma arma? Você está falando de uma situação hipotética impossível, tá? E eu vou te explicar por quê. Foi gratuito, Brutinho. Mantei a bola. E eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, os políticos vendem que o objetivo da polícia é trazer segurança pública, certo? para justificar o pagamento do salário dos funsas e de toda a estrutura e as licitações, etc. Só que se você lê a Constituição de forma crítica, você vai verificar que o objetivo da polícia não é te trazer segurança. O objetivo da polícia é, única e exclusivamente, evitar o caos, certo? Porque a polícia, ela é retributiva, ela não é preventiva. Você olha a Constituição, a Constituição diz assim, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Por que responsabilidade de todos, tá? Eu sou uma pessoa que vocês viram, sou adorável, etc. Muitas pessoas me amam, certo? Se alguém que não gosta de mim chutar aquela porta que está ali, leva quantos chutes para a porta cair? Você já viram um vídeo de gente arrombando porta de madeira? Se o cara tiver uns 90 quilos em dois chutes, ele derruba a porta, certo? De que adianta a polícia? Entendeu? Alguém decidido a me agredir. A única coisa que impede é um portão que tem ali na frente e a porta ali, entendeu? O que vai impedir esse cara é o fato de que eu tenho uma Jericó com 15 munições na minha cintura agora, certo? E o que vai impedir ele é... Sim. É isso que vai impedir. Para quem não está vendo no YouTube, ele fez o movimento de apontar uma arma para a porta. Isso é interessante, e isso é a mais pura verdade, porque aquilo, se tu for assaltado na rua, morto na rua, que é teoricamente do Estado a responsabilidade de cuidar, tu não pode processar o Estado por não ter provido a segurança para aquele local. É tipo, isso é a prova cabal de que a polícia não serve para prevenir crescer. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Essa é a prova. O objetivo da polícia é evitar o caos completo, certo? Não é garantir a sua segurança, é por isso que, se você, por exemplo, faz um pedido de porte, é negado, e você sofre o atentado que você falou que você ia sofrer e morre, você não pode processar o delegado. Entendeu? Sim, exato. Qual é a tua leitura? Claro que a gente vai entrar em filosofia, história, num monte de coisa, cada um tem a sua leitura, mas me diz qual é a tua. Por que o Brasil é, é, era e está diminuindo, mas tão anti-armas, tão anti-defesa pessoal? Qual é a tua leitura? O Brasil não é anti-armas, tá? Quem é anti-armas é a classe dominante, tá? E eles são anti-armas porque eles precisam ser anti-armas, tá? O problema da arma, pegando esse exemplo que eu acabei de dar, é que ela aumenta o custo da violência, tá? Então, você veja bem, eu não sei, Paulo, você tem arma aí? Não. Tá? Você não tem, certo? Então, o custo, por exemplo, de matar o Paulo, é unicamente eu passar na casa China, comprar uma faca, tá? Ter 90 quilos, que é o peso mínimo pra eu chutar a porta dele, entrar na casa dele e matar ele, certo? Esse é o custo da violência do Paulo. Ter capacidade física de chutar a porta dele e uma faca na casa China, certo? O custo da violência de matar o César é extremamente maior, certo? Porque se o cara vier aqui e chutar a minha porta, ele tá cometendo suicídio, certo? Ele vai precisar de uma equipe maior, de um planejamento maior, olhar um horário maior, certo? Vim com mais gente, certo? E pagar mais para essas pessoas, porque dificilmente todos sairão ilesos dessa tentativa de homicídio. Então, o custo de matar o César é absurdamente mais elevado do custo de matar o Paulo pelo simples fato de que o César tá com uma jericó na cintura, certo? Então, as classes dominantes, eles precisam do desarmamento pra manter o custo da violência baixo, certo? Porque, no fim das contas, ao fim e ao cabo, qualquer ordem que é dada, ela só é dada e ela só é cumprida porque existe, ao final, a ameaça de alguém invadir a sua casa armada e te matar, certo? Então, vamos pegar o ciclo completo. Você me deve 10 mil de imposto. Beleza, não vou pagar. O que ele pode fazer? Entra com uma execução fiscal e penhora o meu carro. Ele vem buscar o meu carro, certo? Eu digo, não vou entregar, certo? Ah, ele vem com reforço policial. Eu digo, não vou entregar e vou resistir com o uso de força letal. Isso ele, tu provou agora, um advogado provou aqui que imposto é roubo, tá? Ele provou exatamente agora aqui nessa sequência que imposto é roubo. Para quem diz que imposto não é roubo, isso é a prova que imposto é roubo. Então, na prática, eu pago os 10 mil reais porque eu tenho que estar disposto a pagar com a vida para não ser cobrado nesses 10 mil reais, entendeu? E isso parte desde um real, certo? Então, o que acontece? Você veja bem, na questão do imposto, na questão dessas coisas que a nossa sociedade ainda entende como justificável, você consegue convencer a pessoa com argumentos que aquilo é legítimo, certo? O fato das pessoas estarem armadas ou não é irrelevante. Por quê? Porque um homem armado ele não pode ser obrigado, ele tem que ser convencido. Se ele consegue convencer, tudo bem. Agora, a gente viu nesses últimos dois anos coisas completamente sem lógicas que não tem argumento para defender pelo simples fato de que o debate é interditado. o argumento é tão merda, mas tão merda que o cara tem que ter proibido de fazer pergunta, certo? Mas a regra vale e a regra está sendo obedecida. Por que ela está sendo obedecida? Porque o custo de implementar a regra é zero. E por que é zero? Porque vocês são um bando de trouxa desarmada. Sim, sim. Ah, pera, pera, explica melhor o que é desses últimos dois anos aí, o que é que aconteceu para a gente começar isso. Por exemplo, é obrigatório que todo mundo use máscara. Em teoria, seguindo a lei, pelo menos eu e você, Paulo, tinha que estar fazendo entrevista de máscara. Certo? Certo. Você vai na academia, é obrigatório usar máscara. Por que é obrigatório usar máscara? Por quê? Porque o custo para você obrigar alguém a usar máscara, o que é? É um guarda municipal desarmado com vontade de ter dado a porrada. Entendeu? Esse é o custo. Por quê? Porque você está desarmado. Tua capacidade de resistir a um guarda municipal desarmado, sendo uma pessoa um pouco maior com um pouco mais de força física, um pouco de treinamento em artes marciais. Inclusive, tem um vídeo circulando aqui no WhatsApp de um cara, um cara loucão lá na praça aqui de Curitiba lutando capoeira com, tem pelo menos uns 10 guardas municipais. e os caras não conseguem segurar o cara no meio da praça dando o rabo da raia e não sei o que, não consegue. E isso torna claro, apesar de ser engraçado, ele torna claro esse meu argumento do custo da violência. Entendeu? Porque o cara é loucão, o cara é um nóia, mas ele luta com a poeira. Está evidente que ele luta com a poeira e ele luta bem com a poeira. Entendeu? 10 guardas municipais não conseguem pegar o cara. Não conseguem pegar o cara. Vamos pegar os Estados Unidos, que é um país mega armado. impuseram mandato de máscara, impuseram lockdown e foi, e tipo, o pessoal esperneou, mas ficou em casa. A única pessoa que puderam sair de casa era quem estava fazendo protesto pelo Black Lives Matter, mas esses aí é outra terra. Exceto nos Estados onde as pessoas estão extremamente armadas. A Flórida foi uma mudança de posicionamento do Ron DeSantis depois de um mês de pandemia, mas o Texas foi no final do ano passado, foi um pouco, não, foi depois de um ano e meio de pandemia. Eles aplicaram o mandato de máscara? Eles aplicaram, mas era efetivado, entendeu? Porque uma coisa é a lei estar lá, outra coisa é a lei pegar, entendeu? Quando que o mandato caiu? Provavelmente quando o convencimento deixou de valer e eles precisaram começar a impor, entendeu? O meu argumento é o seguinte, não é impossível que seja imposto. A questão é que aumenta o custo, certo? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um fenômeno que não tem no Brasil que se chama SWATing. O que é o SWATing? O SWATing é você avisa que tem um cara maluco com arma e eles mandam uma equipe da SWAT. Quanto que custa enviar uma equipe da SWAT? Entendeu? Aqui no Brasil você manda um guarda municipal desarmado. Vai lá, mete a porrada no cara, entendeu? O cidadão vai fazer o que, meu amigo? Fazer o que? Não vai fazer nada, vai apoiar, entendeu? O que é diferente, por exemplo, que no Brasil se você tem uma questão de briga de casais, entendeu? Eles perguntam tem alguém armado? Entendeu? Por que eles fazem essa pergunta? Para decidir a equipe que eles vão deslocar, entendeu? Se for, ah, tem arma, eles mandam uma equipe especializada, certo? Se você tem, coloca uma regra idiota que não convence ninguém que você vai precisar mandar uma equipe da SWAT para obrigar todo mundo a cumprir, não há equipes de SWAT suficientes para que a regra seja cumprida se a população se colocar contrária de forma veemente o suficiente, certo? Então, por exemplo, o Marcos Polon lá do ProArmas, enquanto na cidade dele teve toque de recolher, ele todo dia saiu na rua. Entendeu? Uma câmera na mão. Esse caso que toda pessoa está desarmada me lembra, e do Guarda Municipal me lembra os vários casos de vendedores ambulantes apanhando da polícia. Eu fiquei em cidades variadas brasileiras, ao longo dos anos tem um monte de vídeo desse, e eu fico pensando, se o cara tivesse armado, realmente apanhar, ele não apanharia, mas talvez a gente morreria ali. Não morreria? Não tem chance de escalar a violência quando tiver pessoas armadas no meio do negócio? Tem, tem. E é por isso que isso aumenta o custo da violência. Entendeu? Esse que é o problema, entendeu? Você veja bem, eu sou extremamente contrário à utilização de armamento para atos revolucionários. Entendeu? Eu acho que o armamento ele tem que ser o último recurso. Mas, de outro lado, eu sou extremamente contrário à hipótese de um governante, um protodistador que tenha certeza de que ele pode fazer o que ele quiser e o custo da violência vai ser sempre zero. Você entendeu? Esse é o foco da segunda emenda americana. Entendeu? As pessoas não querem, as pessoas não têm arma para lutar contra o governo. É o argumento que os esquerdistas sempre fazem. Ah, você vai combater o exército americano que tem mísseis, etc, etc, com fuzis? E a resposta é sim. É o que a Ucrânia está fazendo. É, exato. Entendeu? Você veja bem, na Ucrânia, o que está acontecendo? Qual era o cálculo do Putin? Dois dias ele ia dominar. Dois dias ele ia dominar. O que o presidente da Ucrânia fez, e não parabenizo ele por isso, porque estava muito atrasado. Entendeu? Ele distribuiu arma para a população de extrema má-fé, porque ele distribuiu arma para que a população que ele mantém desarmada, quando a população era inimiga dele, para combater o inimigo dele e manter as benesses e o status quo dele. Manter o cargo do funcionário público dele. Eu falei isso e repito alguma vez. Eu receberia de bom grado o fuzil e as munições, mas o primeiro carregador não seria gasto no russo. Eu não esqueço que até ontem eu era o inimigo. Sim, e jornalistas de esquerda publicando ucranianos falando por que eu não treinei arma antes? Porque os caras se arrependendo por que eles não treinou antes? É bizarro. Aí o cara me entrega um fuzil e fala pega esse fuzil e vai lá garantir o meu salário de funcionário público. vai me desculpar, mas não. Não, não muito obrigado. Cara, essa tua tese do aumento do custo ela é bastante boa. A ciência econômica evidencia ela. Economia importa. E a tese não é minha, a tese. Não, exato, a tese que tu está abraçando, que tu está trazendo para o debate e fazendo um paralelo aqui meio esdrúxulo, tu pega dois indivíduos, o último recurso de um deles vai ser a arma, vai ser talvez a maior força que ele consegue impor sobre um outro indivíduo é a arma e ter a arma de aumento custo para esses dois entrarem numa rusga. Então, provavelmente, eles vão, se ambos tiverem arma, provavelmente ambos vão buscar outras formas de resolver essa rusga. Que provavelmente, fazendo uma analogia tosca aqui, é o que acontece entre a Rússia e o Ocidente. Por ambos terem uma bomba atômica, aquela guerra está sendo bem menor do que poderia ser, porque se ambos não tivessem bomba atômica, teria uma carnificina nesse exato momento lá na Ucrânia, pessoal, porque o custo de guerra seria bem menor, o custo do que se pode perder. E você vê que a bomba atômica é o que faz com que, por exemplo, a Rússia não sofra retaliação militar. exato, e se não tivesse, o Ocidente todo estava mandando um exército nesse exato momento para a Ucrânia e ia estar uma carnificina absurda lá acontecendo. Ou teria encerrado a guerra, né? Ou teria encerrado a guerra. Nesse caso, o custo da violência, ele está sendo mal aproveitado pelo lado ruim, né? Exato. Ele está usando isso, ele fez um custo da violência, é por isso, por exemplo, que os traficantes usam fuzis, etc. Inclusive, ultimamente, tem formado uma jurisprudência de que eles não devem sofrer as penalidades que nós, trouxas pagadores de DARF, sofremos por ter armas, porque para eles é ferramenta de trabalho. Daí exclui o crime do porte ilegal de arma. Sabia disso? Não, peraí, conta isso, mais detalhes, por favor, inacreditável. Formou uma tese no STJ que... Consegue mandar o link disso para nós? Depois eu consigo mandar. Formou a tese no STJ que é o seguinte, que tem a coisa do crime meio e crime fim. Quando você tem um crime fim mais grave, você não paga pelo crime meio, você só tem um aumento de pena. Então, há várias sentenças onde o cara, por exemplo, ele não responde, ele está respondendo pelo crime de tráfico e ele não responde individualmente pelo crime de porta ilegal de arma, o traficante está sempre armado, justamente para ele manter o custo da violência contra ele alto. Ele não responde. E daí, por alguma tecnicariedade, o cara é absolvido no crime de tráfico e o crime de porta ilegal mesmo em contexto extremamente cai também. Por quê? Porque é crime meio, crime fim. Aquela teoria da arma dos fluxos e venenados e venenados, etc, 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 se o principal cai, o acessório cai junto, entendeu? Então, forma essa tese. Olha, para o traficante ele precisa da arma, está fundamentado no acordo, ele precisa da arma para exercer a atividade de tráfico, porque se ele não tiver arma ele será atacado pelos outros traficantes e pelo Estado, certo? Então, ele precisa manter o custo da violência contra ele alto, então a arma do traficante é crime meio, porta ilegal é crime meio e o tráfico é crime fim, certo? Cara, é assim, é complicado, é um tapa na cara do cidadão brasileiro, assim, eu estou fora do Brasil, não gosto de ficar falando muito mal do Brasil, mas tem horas que é complicado, assim, de não conseguir falar mal do Brasil. Existem outros lugares do mundo, assim, uma coisa tão esdrúxula como essa, assim, porque é muito bizarro isso que tu acabou de falar, pra mim, na minha lógica, eu não entendo do direito, eu não sou entendedor desse negócio de acessório, enfim, eu não entendo disso, mas isso, a lógica em outros lugares do mundo, pelo que tu conhece, assim, é muito bizarro o que tu acabou de falar pra mim. É, eu já me irrito demais com as decisões daqui, então não fico muito acompanhando as de fora. Porque, cara, isso é muito sem sentido, cara, muito sem sentido, tipo, o Lula poder disputar uma eleição agora, o Lula poder disputar uma eleição pra ele. Cara, fez um ano agora, fez um ano, dia 8 de março, a gente tá gravando dia 10 de março, dia 8 de março, fez um ano da coisa que me indignou muito com o Brasil, que foi o Fachin ter deixado o Lula elegível de novo, que aquilo, pra mim, foi um tapa na cara absurdo, assim, na cara da sociedade, mas, isso explica, porque não é uma coisa aleatória que ocorre, não foi o Lula que foi solto, assim, não, tem várias outras podridões que o cidadão médio que tá tocando a sua vida, trabalhando e fazendo, tu não consegue ver esse monte de porcaria. Ele faz total sentido se você entender o Brasil como um feudalismo, entendeu? Por exemplo, vamos dizer, o PT roubou, não sei quanto é que eles falam, um trilhão, alguma coisa assim, 20 anos. Não, é bilhões, é bilhões. Bilhões, certo, bilhões, certo, ótimo. A gente gasta um e meio trilhão de reais por ano com funça que não faz porra nenhuma, entendeu? É isso que eu não entendo, o brasileiro tá preocupado com o Lula que roubou dinheiro pra gastar com puta pino e iate, entendeu? Sendo que, quando ele vai numa repartição pública, tem um cara que ganha 17 mil reais, olha pra cara dele e fala assim, não, isso é ameaça, toma aqui o teu corpo de delito, entendeu? Onde você tem, o cara sofreu uma tentativa de homicídio, teria que ter polícia militar, polícia civil, delegado, juiz, etc, todo mundo envolvido, todo mundo recebeu o seu salário em dia, invariavelmente. E qual que foi a minha solução? Comprar uma arma, né? E no caso do meu amigo que passou pela mesma situação, ficar com essa arma na cintura correndo o risco de ser preso, entendeu? Por quê? O que que resolveu? Resolveu o fato do seguinte, meu amigo do Estado, eu não tenho medo, mas de 15 munição ponta oca, aí a história muda de figura. É interessante isso, porque são as instituições brasileiras, né? Vai entrar na economia, tem economia institucional e tal, e um bando de economistas defendendo as instituições, e realmente, um país com instituições sólidas geralmente é muito melhor, geralmente não, é melhor do que um país sem instituições boas. Só que a questão é que o Brasil tem instituições que funcionam para a lógica de proteger a instituição. São todas instituições extrativistas, e muitas vezes tem um cara, tem um percentual, eu não sei quantos, de funcionários públicos que são bons. Eles estão enfiados dentro desse sistema onde eles são a minoria. Paulo, não, 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 eu discordo de você. Funcionário público, bom, dedicado, que não se encosta, que faz valer o seu sal, é a maioria, tá? Sou eu que dou azar, e toda vez que eu preciso, eu sou atendido por um fundo, você entendeu? A mesma coisa que você deu, Paulo. É que você deu azar, todo mundo é bom, todo mundo é bom. É você que dá, é você que é azarado. Ah, tô com dois azarados aqui, então. É uma questão de incentivos, é uma questão de incentivos, incentivos do funcionalismo público, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ele é contrário ao incentivo de mercado, ele não premia justamente mérito e entrega. Pessoal, agora eu queria entrar pra ti, na parte da discussão, tu comentou também no teu vídeo uma coisa que eu achei bem interessante, que é esse cara ali que te ameaçou aqui, o caos inicial aí, ele, tu comentou, chamou ele de maluco e tal, em que existe uma zona cinzenta, né, entre, de pessoas que transitam entre o certo e o errado, elas estão ali no meio, de vez em quando elas estão certas, de vez em quando elas estão no errado, mas que tem um percentual da população que realmente é, tem essas características aí de sociopata ou coisa do tipo. A minha pergunta pra ti é, tendo um sistema onde está todo mundo liberado do armamento, tipo, eu entendo, super entendo a lógica e não me confundo com uma desarmamentista, eu sou pró-defesa, individual e o pessoal tem o direito de se defender. Agora, tô tentando visar o advogado do diabo aqui, num cenário onde está todo mundo com possibilidade de se armar, tu vai ter malucos que nem esses que estão transistando na zona cinzenta que vão estar armados e inclusive podem fazer danos que nem o caso dos Estados Unidos, tipo, em locais públicos onde mesmo o cara atando com uma arma, o caso de Las Vegas, eu acho que é o mais chocante desse, que é o cara que pegou um quarto num hotel, tinha um festival embaixo e ele metralhou uma multidão, vários andares abaixo, mesmo se tu tivesse armado, não tinha o que fazer. Então, tipo, como é que é a resposta para isso? Porque, ao meu ver, é esse o grande perrengue com o cidadão médio que não acredita que o indivíduo tem direito de se defender com uma arma. A forma correta de encarar isso é aquele problema que não tem solução, solucionado está. Entendeu? Então, haverão pessoas morrendo na mão de pessoas desequilibradas que tenham armas? Haverão, tá? Mas, muito provavelmente, essa pessoa desequilibrada matará uma ou duas pessoas e será em um único evento, tá? A alternativa que nós vivemos hoje é o seguinte, o homicida, quando finalmente é preso ou é eliminado por algum grupo de extermínio, porque foi preso várias vezes e solto na audiência de custódia, né? Mesmo estando óbvio que ele é o assassino, certo? É infinitamente inferior ao número de vidas que serão salvas, certo? E a gente tem dados estatísticos para corroborar isso. Por muito tempo, foi levantado por cientistas, né? Agora, efetivamente, eu se fosse cientista hoje em dia, se alguém me perguntasse o que eu faço da vida, eu diria que eu era puta, porque hoje em dia falar que é cientista deve estar tendo uma vergonha do caralho. Então, o que os cientistas diziam? Que para cada 1% de arma aumenta 2% o número de homicídios, certo? A gente teve um aumento do número de armas legais registradas no Brasil que ultrapassa as escalas, entendeu? Como era um mercado muito reprimido, deve ter aumentado mais de 1.000%, etc, 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 certo? Só de CACs, a gente passou de 80 mil, o número do meu CR era 80 mil, quando começou o Bolsonaro, acho que o número mais alto era 120 mil para 600 mil, cada CAC tem em média umas quatro armas, porque o cara compra um revólver, uma pistola, uma arma curta de alma arraiada, uma arma curta de alma lisa, né? Então, uma 12, um 22, uma pistola e um revólver, certo? Tem quatro armas. Então, 600 vezes 4, perdoe aí a matemática, não passa bastante de um milhão, e o número de homicídios com arma de fogo caiu, se eu não me engano, mais de 30%, certo? Então, esse fato científico, tá? Foi destruído pela realidade, certo? E o que, por que que isso diminuiu, né? Segundo a Globo, é a profissionalização dos bandidos, tá? Esse argumento é ridículo, cara. Eu digo que não, deixa eu ver, eu não conheço, eu não conheço o argumento. O argumento é o seguinte, ah, os bandidos se tornaram profissionais e estão matando menos, certo? Os traficantes ficaram mais profissionais e não estão matando tanto, tá? É um argumento ridículo, mas que pode ter um fundo de verdade. As pessoas reagem a incentivos, certo? Sim. Antes o povo estava totalmente desarmado, a chance de você encontrar alguém armado na rua, ou era polícia, ou era bandido, mas sempre, sempre existe um certo, eu não sei vocês, mas eu vejo um policial, eu sei na hora que o cara é policial, policial tem jeito de polícia, anda com o polícia, senta com o polícia, se veste com o polícia, né? Os bandidos também sabem identificar, certo? Então, o que acontece? Agora, a gente tem polícia, bandido e cidadão armado, certo? E há um fundo de verdade lógico nisso, que é o seguinte, foi adicionado um fator a mais de surpresa. Aqui em Curitiba, a gente tem a gangue do Rolex, certo? Ela tinha cinco membros, agora ela tem três. Por quê? Porque dois morreram na mão de Kaki, certo? Foram assaltar, o cara era Kaki. Não tem conversa, né? Ele fez os furos. Mas o argumento não tem sentido, porque o argumento é causa e não é consequência, não causa, né? Eles se profissionalizaram porque as pessoas têm mais armas. Isso, é o argumento, entendeu? Falta é causa, eles se profissionalizaram, mas lá no G1 que eu vi, não falava que a população estava mais armada, por isso que eles se profissionalizaram. Eles falaram que se profissionalizaram porque se sedimentou mais as brigas entre eles. Essa parte é uma hipótese que eu estou levantando, entendeu? Que ninguém levantou. Faz mais sentido. Mas que se for verdadeira, se for verdadeira, ela, com certeza, vai ser sonegada da informação, entendeu? Então a questão é a seguinte, qual foi o incentivo para os bandidos se profissionalizarem e pararem com vida louca, né? Se transformarem? Eu vejo que um dos incentivos que não pode ser descartado é o fato de que hoje ser vida louca aumentou bastante o custo. Por quê? Você assalta uma vez, assalta outra, assalta outra, assalta outra, e na hora que você bater com o CAC, você morre. Porque o CAC, além de estar armado, ele, os que treinam, eles são exímios atiradores, entendeu? Um policial, em média, ele dá 50 tiros por ano, entendeu? Um CAC, como eu, eu vou num clube de tiro, eu dou 200 tiros, 300 tiros, dependendo de como eu estou com a minha máquina de recarga disponível, se tem insumo, etc., que vai diminuir o custo, eu dou 500 tiros, entendeu? Ou seja, eu dou mais tiro num dia do que um policial dá no final de semana inteiro. Caralho! A carreira inteira. A gente se identifica como libertários aqui, tem toda uma tese em torno disso, o que é o Estado e como a vida segue, e tu, pelo jeito, tem uma posição frente ao Estado semelhante à nossa, ao teu entendimento de Estado. Quando eu li o teu currículo lá no início, diz que tu é candidato a, pré-candidato a deputado estadual, né? Primeiro, assim, tu acha que o Estado tem alguma solução por dentro, tá? E, segundo, o Brasil com essa centralização toda em Brasília, tudo, tudo que é regra que importa tá em Brasília, o que que adianta um defensor de armas ser um deputado estadual? Esse é um ponto que eu vejo que eu discordo bastante de uma certa quantidade de liberais que querem se excluir totalmente do Estado, acham errado isso, que é o seguinte, é a diferença entre adianta e resolve, certo? Eu vejo que falta clareza nisso, as pessoas perguntam o que que adianta, entendeu? E elas estão perguntando como, querendo dizer o que resolve. Resolve o cara a cicla de ataque, Não, não resolve. Adianta? Adianta, adianta muito. Por exemplo, hoje praticar tiro é extremamente caro, certo? Eu tava fazendo um teste aí, uma prática, eu fui lá, eu não tenho munição de 38, eu precisava treinar com 38 e eu precisava pagar a munição do clube. Eu gastei 500 reais num treino, certo? Por quê? Porque o IPI da munição é lá em cima, entendeu? Um clube de tiro tem uma caralhada de burocracia pra abrir, entendeu? Tem que ir lá conversar um milhão de vezes, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. O que um deputado estadual pode fazer? Por exemplo, um projeto de lei que eu quero colocar, tá? A polícia, hoje em dia, ela opta por ignorar maconheiros, certo? O cara tá fumando maconha no meio da rua, na praça, não sei quem, não sei o que, a polícia passa e ignora o cara, tá? Não sei se vocês sabem, mas o uso de drogas não é crime, mas todos os verbos que você realiza para conseguir usar a droga são crime, ter consigo portar, etc, etc, etc. Foi despenalizado, não foi descriminalizado. Então é o seguinte, eu, particularmente, não gosto de maconha, não gosto, não gosto, certo? Eu não quero que frequente comigo num stand de tiro quem usa maconha, tá? A burocracia está aí, a burocracia existe, eu faço questão que se a polícia passar na rua e ver um cara usando maconha, eu faço questão que a polícia pegue ele, leve para a delegacia, registre o boletim, ele seja processado, por isso, não vai sofrer pena nenhuma, mas CR ele não tira. Mas CR ele não tira, certo? Qual que é o meu projeto para resolver o problema dos CACs e fazer a minha vingança pessoal com maconheiros, certo? Existe uma lei que terá... Tem uma implicância aí com os maconheiros? Tem, tem, tem. Tem, bem grave. Eu atualmente moro no Colorado, onde a maconha é liberada aqui, e daí o contraste que tem com o Brasil com o Colorado é absurdo, porque parece que a maconha é liberada no Brasil e não é liberada aqui. Eu estou aqui há um mês, nunca senti cheiro de maconha, não faço ideia, não tenho nenhum contato com isso, e no Brasil parece que é liberado, porque tu sente cheiro de maconha andando na rua. Não, a minha rusga com maconheiros não é o fato dele usar maconha, eu não tenho problema nenhum com a pessoa usar maconha. O meu problema com maconheiros é o seguinte, a quantidade de limitações que eu ponho na minha vida, entendeu? Porque eu quero estar legalmente armado, certo? E o esforço que isso demanda para conseguir levar isso à frente, enquanto que o cara que usa maconha ele simplesmente vai lá e compra com o traficante, que ele sabe que está financiando uma coisa que não é legal, entendeu? Uma coisa que gera violência, etc, etc, ao fim e ao cabo, entendeu? E o cara, ele quer se igualar a mim. Ele diz assim, não, mas eu defendo liberdade igual a você. Não, meu amigo, você não defende liberdade igual a mim. Você defenderia liberdade se você refreasse o uso da maconha de forma ilegal para efetivamente lutar pelo uso da forma legal, que é o que eu faço. Então, eu vejo uma diferença de legalidade e de trabalho e me ofendo quando a pessoa diz que nós somos iguais. Eu entendo que não... Tu é a favor da liberalização da maconha? Sou, sou, totalmente. A única exigência que eu faço é o seguinte, tem que tirar quem usa droga do SUS. Aí eles falam, ah, mas bebe... Cigarro também? Cigarro, quem é muito baixo também, quem é muito gordo também, quem tem o cabelo preto, quem tem o cabelo branco. Eu queria sair do SUS também, porque eu... Tira todo mundo do SUS. Estando aqui, eu ainda estou pagando o SUS. Eu falo isso porque se eu falar que eu quero que acabe o SUS, daí eu sou malvado. Então, pode tirar, pode dar um nome. Qual que você não gosta? Tira do SUS também. Mas essa questão que levantou do maconheiro, César, não é o mesmo caso daquele teu amigo que estava andando justamente com uma arma sem ter a permissão para isso? Ele estava cometendo um ato ilegal. Mas esse ato ilegal dele, ele é efetivamente constrito à própria esfera. Porque é o seguinte, quando você usa droga de forma ilegal, você viola dois princípios do PNA, vamos dizer assim. O primeiro é que você financia pessoas violentas. É a mesma coisa que apoiar o Putin. pegando o, digamos, o meu ponto de referência, que é o Peter Torguniev, ele está puto com quem apoia o Putin. Eu não vejo diferença entre você apoiar o Putin e você comprar maconha, sabendo que é de um traficante, que vai comprar armas e que vai cometer atos violentos. Entendeu? Não vejo diferença do ponto de vista moral. E o segundo é o seguinte, existe uma coisa que chama SUS, que te dá o direito à saúde total. Então, as pessoas dizem, ah, mas se eu ficar doente é problema meu. Não, é problema meu. Sou eu que vou pagar obrigatoriamente. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho problema com você ser maconha. Entendeu? Eu tenho problema com o fato de que você está tomando um risco com base na minha carteira. Mas isso é, ambos os casos são, é fruto da intervenção do Estado. Porque é o Estado que te obriga a botar todo mundo no SUS. E segundo, é o Estado que impede o maconheiro de plantar maconha na sua própria casa e não financiar o tráfego. Sim, mas eu respeito o PNA. Entendeu? Eu faço isso respeitando o PNA. Quando esse meu amigo porta a arma de forma ilegal, ele não obriga ninguém a pagar nada. Certo? Se ele for pego, ele vai responder integralmente por isso. Porque qual que é a consequência de você portar uma arma de forma ilegal? É você ser preso e ser processado pelo Estado. Qual é a consequência? Só um parêntese que eu acho que faz parte do argumento aqui, só para esclarecer. A aquisição dessa arma do teu amigo, como é que ocorreu? Foi legal. Foi legal? Eu só portava de forma ilegal. Se fosse proibido hoje, César, o armamento civil no Brasil, tu não teria arma? Eu teria uma arma não raspada, que é de contrabando, resultado de contrabando. comprado numa loja lícita, certo? E trazido de forma ilícita, certo? Por exemplo, eu não vejo problema nenhum em o cara ter uma arma ilegal, desde que não seja a arma raspada. Porque se a arma é raspada, ela foi utilizada para o crime, ela foi utilizada em atos violentos. Provavelmente, ela é proveniente de atos violentos, certo? Agora, uma arma que o cara comprou sem documentação do avô, do outro cara, etc., que ele sabe a origem, para mim, é moralmente perfeito, certo? Por quê? Porque o resultado para terceiros disso é exclusivamente dele. Qual que é o problema? O problema é que ele vai ser processado pelo Estado. Esse é o problema. Vai gerar custos, Ministério Federal, Ministério, todo mundo que vai ter que atuar pelo Estado para cumprir a penalização prevista em lei, vai gastar dinheiro que não é dele, para fazer. Isso daí gera o BO só, é igual uma coinha presa, gera o BO só, entendeu? Gera custo. Agora, é diferente, é diferente da questão do cara que fala assim, não, mas eu estou prejudicando só a mim mesmo. Ótimo, só você mesmo, mas ao cabo, ao fim, ao cabo, acaba indo parar no SUS, e o pior, na minha concepção, tá, e eu digo isso porque eu enfrentei isso com uma pessoa da minha família, tá, a droga desenvolve esquizofrenia, e a pessoa com esquizofrenia, ela se torna imprestável para a sociedade, e ela fica arranjando problema até ela morrer, que foi o que aconteceu na minha experiência pessoal, causou problema até morrer. Existe isso, realmente, sabe aquela história de estar com pena, pega o bandido e leva para a sua casa? Eu fiz isso, e me fodi. Importante, para quem está ouvindo, existem estudos que mostram que quem fuma maconha até os 24 anos de idade tem risco de desenvolver esquizofrenia, é baixo risco, mas acontece. Conforme o cérebro vai ficando mais velho, é mais improvável eventualmente estar velho demais para desenvolver, mas é uma coisa que muito jovem não sabe, que ao fumar maconha jovem cedo, tu pode estar causando risco de desenvolver uma esquizofrenia, eu conheço dois casos do tipo, mas voltando, sem ser o assunto da maconha, mas é o assunto justamente da ilegalidade, eu tenho acompanhado nos Estados Unidos o trabalho do Cody Wilson, que é aquele cara que faz das armas 3D, ele está lutando em vários estados por sendo processado pelo Ministério Público deles, e a ideia é basicamente o que ele faz, ele pegou a lei, as regulações contra armas que tem do governo federal americano e dos estaduais, e ele basicamente fornece o plano 3D ali para a pessoa poder imprimir com uma máquina 3D na sua casa as peças que faltam, que são reguladas para poder construir uma arma e uma arma legal que não está sob controle do Estado americano, e eu queria saber, você conhece alguém fazendo esse tipo de trabalho no Brasil, trazendo esse tipo de tecnologia, como é que seria a realidade, porque isso é uma coisa que no longo prazo é uma tecnologia, vai acontecer, a não ser que eles regulem, até a morte, quem constrói máquina 3D vai ter gente produzindo arma em casa em questão de vários anos, até no Brasil, e daí todas essas leis e regulações relacionadas ao armamento, tu não acha que elas caem por terra? Não, elas já são inúteis, Paulo, o seguinte, se eu quiser uma arma legal, eu vou no banco, tiro 3 mil reais, vou no buquicho que tem aquelas 4 quadras daqui e compro, entendeu? Então assim, eu entendo a sua lógica num país onde as instituições funcionam, no samba do crioulo 2, do que é o Brasil, essas regulações elas simplesmente não fazem sentido, as regulações no Brasil elas são opcionais, ou absolutamente opcionais, entendeu? É por isso que, por exemplo, voltando à questão do projeto de lei, qual que é o projeto de lei que eu quero pôr? Tem uma lei no Paraná, e praticamente em todo o Brasil, que prevê premiação da polícia para apreensão de armas, é só arma, só arma, então o policial prendeu uma arma agora o decreto que entrou em vigor é 500 reais para armas curtas e mil reais para armas longas, né? Então, por exemplo, e a gente teve problema aqui porque não fez ressalva das armas legais, o cara pegava um CAC, o cara fazia um ano, entendeu? Porque o cara tinha três armas indo para um clube, por exemplo, mais do interior, que daí o pessoal vai passar o dia, leva todas as armas, agora eu pegava um CAC lá, o cara tinha 10 mil reais de premiação, 15 mil reais de premiação, aí eu fiz uma atuação, né? E aí é que vem a questão do não resolve, mas adianta, tá? Eu fiz uma atuação para corrigir o decreto, para excluir expressamente armas legais do decreto, né? Foi uma atuação política minha, que eu fiz, mas eu tive que passar por um deputado para conseguir fazer isso, entendeu? Se não fosse feito, o que acontece? Estaria até hoje a Arapuca de polícia na porta dos clubes de tiro, parando todo o CAC, porque cada CAC que ele para ele ganha 500 reais, certo? E não tinha ressalva, ele fazia o boletim de ocorrência militar, ó, prendi quatro armas, 2 mil reais lá, mesmo que o delegado não homologasse o flagrante, mas o cara era conduzido para a delegacia, perde o dia nisso, o estresse, ainda dependendo, pega o delegado e mora o humor, o homologa o flagrante e se ferrou, entendeu? Qual que é o projeto que eu pretendo pôr? Criar uma lei que diz que a premiação para a apreensão de usuários de droga é 300% a premiação de arma, tá? Qual que é o valor? 300%. Tu parece estar querendo usar o Estado para justamente atacar outro grupo, que pode ser até justificado, eu entendo na tua visão, eu discordo, mas tipo, mas em vez de lutar para diminuir o problema do Estado estar tanto na nossa vida, porque o que acontece justamente do Estado ir em cima dos donos de arma, é justamente isso, eles estão perseguindo donos de arma no Brasil e pessoas... Pelo contrário, pelo contrário, o seguinte, uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu estou na política é o seguinte, o político só faz o certo por razões erradas, tá? Uma vez que a lei diz que, uma vez que a lei diz que o prêmio para armas é 300%, o prêmio para drogas é 300% do prêmio para armas e quem define o prêmio é o governador por decreto, tá? Qual que é a solução para, considerando que as drogas, eu entendo o posicionamento libertário, mas as drogas são uma bandeira principalmente de esquerda, e a esquerda tem muito mais poder político do que a gente hoje, tá? Qual que é a solução mais rápida? Solução mais rápida para o quê? A gente tem hoje um projeto de lei que diz que o prêmio para armas é definido por decreto e o decreto diz que é 500 reais, certo? A gente conseguiu passar um projeto de lei que diz que o prêmio para drogas ou para usuários é 300% o prêmio de armas. Isso vai afetar diretamente a esquerda, certo? A esquerda vai botar a sua máquina em ação. Qual é a melhor forma de que os usuários de drogas não sejam perseguidos? Eles atacarem o decreto original contra armas? Exatamente. Se você zerar o prêmio no decreto para armas, você resolveu os dois problemas. Eu entendi, é um cálculo político. O problema é que se acontecer isso, o cara pobre na favela ou mesmo o cara de classe média está falando de uma coisa em um parque que eu também não acho aceitável, esse cara vai receber uma abordagem de um policial muitas vezes truculenta que vai dar uma surra nele ou vai fazer alguma coisa. Vai ter um monte de gente apanhando a mais. Mais violência vai ajudar? Eu sofro mãe em casa. Sofro mãe em casa. Do mesmo jeito, você entende? Eu saio na rua mostrando arma? Eu saio na rua balançando a minha arma? Eu saio, olha, eu sou caque. Eu não saio, entendeu? As pessoas libertárias que usam drogas, elas querem se igualar a mim. Elas querem ser defensores da liberdade igual a mim. Ótimo que estejam submetidos às mesmas regras que eu estou porque a lei já diz que é a mesma regra. Certo? Aliás, a consequência para o usuário de droga é muito menor do que a consequência para mim. Certo? Eu não vou esconder. Ah, mas ele quer se candidatar e como é que ele faz isso? Eu tenho raiva de maconheira, eu quero ver maconheira se fudendo. Eu não vou esconder isso. Certo? Se eu puder utilizar o maconheiro para gerar a vontade política na esquerda para resolver o meu problema, porque se eu for pedir, eu quero que cancele a premiação para a premiação de arma. Não vai passar. Não vai passar. Certo? Por quê? Porque o político age, só faz o certo pelas razões erradas. Então, eu vou dar uma razão que os libertários e os esquerdistas entendem errado, mas eu acho certo. Certo? Eu não tenho, digamos assim, uma ressalva moral. Nossa, César, mas daí o cara que é maconheira vai tomar uma abordagem. Eu não estou nem aí. Eu acho ótimo. Entendeu? Eu acho ótimo. É uma boa plataforma. Tu vai pegar boa gente para conseguir votos. Porque tem bastante gente que também tem implicância com o maconheiro. E o pessoal que defende liberação de maconha semelhante aos Estados Unidos, eu defendo liberação completa também. Eu não me importo. Eu vou te dar. Mas os caras que, desculpa te interromper, que botam o Colorado aqui como um exemplo de liberação de maconha, o Colorado é exatamente essa regra que tu acabou de falar. Só pode fumar dentro de casa. do mesmo jeito de beber. Eu não posso pegar minha cerveja e ir para a rua e beber. Tem que beber dentro de casa. Você tem que beber dentro de casa. Quem bota isso aqui como um exemplo, então bota o exemplo completo. Não é liberou. Não é liberou. Inclusive, colocando para vocês, eu tenho tanta raiva de maconheiro que o meu projeto, caso depois eu suba para deputado federal, é a regulamentação da maconha. Regulamentação da maconha. Qual que é o meu projeto? A gente vai pegar todas as regras para armas que estão em vigor hoje e vamos substituir a arma por maconha. Deixar igual. Tirar um cático da maconha. Você pode... Vai ser o CAN, o CRM, Certificado de Registro de Maconha. Entendeu? Submete as mesmas regras que eu submeto, pode fumar o quanto quiser. Entendeu? Vai fumar um décimo do que fumou hoje em dia e vai pagar dez vezes mais no produto. Esse é o meu projeto para a liberação da maconha. No final das contas, todos esses problemas, seja, enfim, todos os problemas de sociedade são a questão da batalha de ideias. E a razão pela qual as armas não são legalizadas, enfim, não é... Os Estados Unidos é porque no Brasil não existe uma cultura de pessoas acreditarem em defesa civil. tipo, a tua estratégia, ok, cálculo político, mas, tipo, tu acredita que é viável tu convencer os outros brasileiros da importância de eles se defenderem, de terem armas, de conseguirem, de entenderem o porquê disso? É plenamente possível, plenamente viável. E, assim, você veja bem, eu estou indo, se Deus quiser, para uma questão de primeiro mandato. é óbvio que nenhum desses projetos vai ser aprovado, certo? Só que é aí que vem a questão do adianta e resolve, certo? Muito mais importante do que você aprovar um projeto e fazer a lei, etc., é você gerar a discussão e gerar o deslocamento da janela de Overton, tá? Antes da eleição do Bolsonaro, as regras não mudaram quase nada, quase nada, é a mesma coisa. a mesma coisa, tem coisa que está inclusive mais difícil, entendeu? Qual que é a diferença? A diferença é o deslocamento da janela de Overton, certo? Jornal Nacional, fantástico. O presidente Bolsonaro liberou para os fazendeiros atirarem no MST fuzis de guerra. O fazendeiro fala, caralho, que tesão, onde é que eu compro? Entendeu? Porque é proibido publicidade de arma no Brasil. Ninguém pode fazer publicidade de arma. Quem faz publicidade de arma? A TV Globo. É a TV Globo que faz. As regras são as mesmas, né? Eu, eu poderia ter armas, várias armas, inclusive fuzil, certo? Desde quando eu tirei o CR em 2008, certo? Eu poderia andar com essa arma desmontada, etc, tinha que ser desmuniciada, etc, etc. Caramba, tira o carregador, põe do lado ali, está desmuniciado, entendeu? A polícia foi embora, carrega de volta e dane-se. Continua andando com a arma municiada. 2017, não era o Bolsonaro. 2017, não era o Bolsonaro, era o Temer. O ministro da Justiça era o Alexandre Moraes. Ele criou o porte de trânsito, né? O tirador podia andar com a arma municiada. Porta, porta de arma. Estou em deslocamento para treinamentos e competições. Cabe ao Estado provar que não, certo? É... armado. O Bolsonaro entrou, ele só pegou coisas que eram legislações inferiores, portarias, etc, e colocou num decreto, certo? Não mudou nada. O que que mudou? Deslocamento da janela de Overton. As pessoas olhavam assim, mas a arma não era só coisa de bandido? Não tinha que ser polícia para ter arma? Até hoje. Você vai no clube de tiro, né? Ah, eu sou sócio. Ah, você é policial? Não. Eu sou empresário, entendeu? O clube de tiro que eu frequento, que é mais perto da minha casa, não tem um policial lá, entendeu? Pessoal estranha. Mas como que não tem um policial sócio do clube de tiro, certo? Então, o que acontece? Isso foi marcante numa entrevista que o Bené Barbosa deu na Jovem Pan, que o cara que estava defendendo o desarmamento ficou desconfortável. E ele comentou isso, ele falou, eu não estou acostumado com essa posição onde todo mundo concorda com o Bené. Entendeu? Ele falou isso no ar ao vivo, entendeu? Por muitos anos, o maluco, era o Bené. Entendeu? Era o cara das armas e não sei o que é isso que hoje em dia. O maluco é o cara que, mesmo tendo evidências estatísticas, mesmo após ficar evidente que as forças policiais estão aí muito mais para manter, para colocar em prática as ordens ilegais dos governantes do que realmente para proteger as pessoas. inclusive tem amigos policiais que ficam sentidos quando eu falo isso, mas é a verdade. As pessoas perceberam que, espera aí, e a arma é que nem celular. Quem nunca teve celular, quem nunca mexeu com smartphone, hoje é raro, mas acho que pela idade do pessoal aqui a gente lembra, não tinha, entendeu? Parece uma futilidade, parece uma bobagem, entendeu? Depois que você tem, você fala assim, cara, como é que eu não tinha esse troço aqui, entendeu? Mesmo que não use, mesmo que tenha só para proteção. Nós temos os nossos patrões que nos mandam perguntas, e eles podem mandar perguntas, e um deles foi o que fez o meio de campo entre nós, que é o João Horvourg, valeu João por ter nos colocado em contato com o César, e ele fez uma pergunta muito boa do assunto que tu acabou de falar, que cita a janela de Overton. Tem a percepção de que a janela de Overton está andando na direção pró-liberdade, no tema armamento civil e legítima defesa. Mas no Congresso esse desejo popular não encontra respaldo. Apanhamos de uma minoria barulhenta, organizada e mentirosa. O que falta para virar esse jogo? É tempo. Tempo. Porque o que acontece? As legislaturas, elas são reflexos das mudanças na sociedade. Certo? Então o que acontece? A gente tem um establishment político formado e que se organiza de acordo com certos interesses para proteger a própria máquina. Quem que tem mais força hoje no Congresso? Servidor público. Entendeu? Servidor público. É o único que não sofreu nenhuma consequência. Por quê? Porque eles fazem parte do establishment. por isso que eu trabalho muito nessa questão de apontar que existe o FUNSA que é um tabu. Quando eu comecei no canal eu falava FUNSA aparecia um monte de gente para defender os FUNSA lá. Não, porque não tem FUNSA. Porque você fala isso porque você não passou no concurso ano e não sei o que. Não sei o que. Invejoso. Só porque você não passou no concurso. É, invejoso. E hoje em dia eu vejo eu falo de FUNSA e o pessoal entende perfeitamente de quem eu estou falando. conhece um o cara é servidor pouco e tem raiva do que é FUNSA. Entendeu? Porque o cara que é FUNSA atrapalha o cara que é servidor que está lá para trabalhar. Não tem miséria maior do que você ficar oito horas no lugar sem fazer nada. Entendeu? Eu não consigo. Eu não consigo. Tanto é que fiz um estágio participei do lado de lá da DARF e tal e fui convidado a retirar porque a galera não fazia nada e eu fazia e daí começou a ter muito andamento muita coisa começou a funcionar a repartição e atrapalhou a vida boa da juíza lá que recebia cinco processos por semana passou a receber vinte reclamou lá com o chefe da secretaria daí fui convidado a me retirar porque o meu trabalho atrapalhava o bom fluxo da secretaria. Percebo isso perfeitamente. Imagino isso que é estagiário falei então dane-se vou trabalhar em outro lugar então fazer estágio no escritório da advocacia então agora o cara que foi concursado que teve um monte de esforço chega lá e é massacrado por um negócio desse não é à toa que acaba tendo muita depressão etc etc esse establishment os políticos fazem o cálculo de acordo com os incentivos eles olham e falam assim não, mas esse negócio de arma será que é tanto será que não é a população realmente gosta a população não gosta etc e eles não têm dados suficientes para ver entendeu o político não vai sentar com a dona Maria aqui tomar um café e falar e aí dona Maria o que você acha de arma entendeu e mesmo que ele faça a dona Maria vai responder por ele ser uma figura de autoridade aquilo que ela acha que ele quer ouvir entendeu e eu acho que muitas vezes as pesquisas acabam sendo deturpadas por isso certo agora isso está mudando e aí é que vem a ideia do Polon do Marcos Polon do ProArmas que é uma ideia genial que é o seguinte fazer a manifestação do 9 do 7 em Brasília eu mesmo quando ele teve a ideia eu falei cara não vai dar certo tinha que ser nas capitais e tal senão o pessoal não vai não sei o que porque custa muito caro ir para o Brasil entendeu e aí é que vem a genialidade do Marcos Polon custa muito caro o político sabe que custa muito caro ele vê a manifestação e ele faz o cálculo tá por quê última manifestação do 9 do 7 nós juntamos 25 mil pessoas as 25 mil pessoas tava bonito eu passei do lado tava bonito eu morava aí em Brasília as 25 mil pessoas cada um gastou do próprio bolso no mínimo dois mil reais 25 mil vezes dois mil quanto é que dá sim sim meia milha meia milha não dá mais nunca faça matemática ao vivo vezes dois mil dá cinquenta milhões cinquenta milhões meu Deus cinquenta milhões qual qual campanha de político que tem cinquenta milhões pra gastar entendeu e veja aquelas vinte e cinco mil pessoas são atiradores da família tradicional brasileira é diferente você convencer aquela moça de 18 anos de cabelo vermelho e o sovaco cabeludo você convence ela você ganha o voto dela você convence o atirador você ganha o voto do atirador dos filhos do atirador da mulher do atirador do sogro do atirador dos pais do atirador da empregada que trabalha na casa do atirador cada atirador é sete ou oito votos ali e funding pra campanha e funding pra campanha porque o cara tem dinheiro e é uma galera que além de contribuir com o dinheiro entendeu eles são um público fiel entendeu então por exemplo eu sou candidato pré-estadual do ProArmas basicamente todo mundo que é do ProArmas tem a indicação de votar em mim vão votar em mim e a família deles eles vão querer que votem em mim também entendeu então o capital político envolvido é muito elevado nesse mundo das armas certo só que ele começa a gerar reflexos ele ecoa né ele começa a gerar reflexos pra frente na legislatura anterior quem pegou isso inclusive a galera lá do BMBL se elegeu surfou na onda entendeu só que por exemplo a gente tem o Senado que é oito anos esse Senado agora renova só um terço entendeu a galera que foi eleita lá é da época que a moda era intervenção estatal por que nove dos sete qual é o esquema da data é a revolução constitucionalista quando cidadão cidadãos pegaram em armas pra se defender do governo autoritário de São Paulo de 1932 pergunta do Panko para você qual é o limite do armamento no nível individual pode andar de tanque pode armado desde que você não pira o PNA o limite é o PNA entendeu você consegue andar o PNA é importante o PNA quando teve aqui o PNA quando teve aqui falou sobre o andar de tanque só que tem que passar no Detran tem que tirar a carteira o meu limite é o seguinte você tem que andar em linha reta porque na hora que você faz a curva com o tanque você arranca o asfalto inteiro entendeu ou você anda de tanque em linha reta ou você faz a curva e depois passa indenizando o pessoal indeniza o dono da estrada porque quando puder andar de tanque as estradas serão privadas mas o destroyer no lago não tem não tem limite nenhum tem o sítio lá o lago lá bota o destroyer lá uma montanha lá pode dar até tiro na montanha e o destroyer muito boa cara muito boa nós temos um patrão que mandou ele meio que pulou a regra dos patrões aqui porque quem é patrão pode fazer pergunta mas ele mandou de um amigo dele que está quase virando nosso patrão então só vamos dar essa colher de chá para o amigo do Rafael Zanotto uma amostra grátis aqui treinamento militar de guerrilha essa é muito legal nós sabemos que na Suíça praticamente todos os homens em idade ativa possuem treinamento militar e armamento em residência agora na invasão na Ucrânia estamos vendo o governo equipar e treinar civis para realizar defesa do território do país o Brasil está perdendo tempo ainda mais com a promessa do envio de equipamentos militares russo e chinês para a Venezuela deveríamos treinar nossa população ou pelo menos permitir o acesso de voluntários a esses equipamentos de guerras de treinamento na verdade a gente já permite com a legislação dos CACs então por exemplo o CAC ele pode não mas ele está perguntando sobre o armamento pesado de guerra eu de um lado eu quero dizer sim e do outro lado eu quero dizer não o meu lado que quer dizer sim é sim óbvio por exemplo a Ucrânia o meu problema com a Ucrânia é o fato de que eles chegaram de última hora você entrega um fuzil na mão de alguém que nunca tirou e fala ó defenda lá o status quo entendeu isso é absolutamente injusto absolutamente injusto porque lógico o fuzil é é uma ferramenta muito boa mas é a mesma coisa que eu por exemplo vocês que não são do direito ter dado um livro de direito constitucional é pedir para você escrever uma petição entendeu ou um cara que não é torneiro mecânico e mexer no torneiro mecânico perde o minguinho o cara que não sabe trabalhar entendeu então não é justo isso eu acho que deveria haver esse treinamento então é o meu lado diz que sim o meu lado que diz que não é o meu lado que trabalha 10 anos com licitação e eu sei que o treinamento não vai ser dado e alguém vai ganhar um monte de grana para fazer o tal do treinamento que não vai acontecer eu não acredito na capacidade estatal de dar esse treinamento então eu prefiro que fique na iniciativa privada o pessoal faz o treinamento hoje até o fuzil você tem treinamento e eu acredito que o treinamento que realmente vai ser útil que depois vai poder ser aplicado num eventual combate que Deus queira que nunca venha ocorrer um treinamento com um fuzil ele já vai te dar eficiência dentro daquilo que você vai ter a disponibilidade entendeu eu não acredito por exemplo que o cara fazer um treinamento por um ano depois vai formar uma equipe para operar um tanque de guerra não vai não vai entendeu é uma coisa altamente complexa precisa ser especializado para fazer então não acredito acho que vira desculpa para fazer licitação fraudulenta entendeu pergunta do R Cavallini você é a favor de regras para posse e ou porte de armas deixa eu complementar aqui com aquela nos Estados Unidos tem vários estados background checks são os eu não sei qual é a tradução é para tu revisar uma história antecedentes é antecedentes então é a favor de ter isso para ter armamento civil é eu acredito que o futuro tópico ideal é que não tenha tá porém contudo no entanto a gente parte de um status cultural ruim certo então por exemplo acho que vocês viram tem bastante abacaxi aqui certo o que que o abacaxi é ele vem do porte abacaxi que ele é uma ideia qual que é a ideia você se torna atirador você pode portar uma arma certo só que existe uma série de regras para você portar essa arma e você até pode se desviar dessas regras você tem que descascar o abacaxi certo então por exemplo a gente tem muito caso de caque preso certo eu tive contato com alguns porque eu tenho um colega que é advogado criminalista certo sempre aconteceu um fator anterior que não justifica a prisão que não é justificável alguém que está com um armamento totalmente legal todo documentado ser preso por qualquer motivo certo mas explica porque ela ocorreu né então o cara estava por exemplo num posto de gasolina bebendo falando alto com a arma na cintura e alguém viu essa arma na cintura e chamou a polícia porque se sentiu ameaçado ele não ameaçou ninguém mas se sentiu ameaçado certo então justifica ele ser preso não explica porque ele foi preso explica certo tem situações também eu vejo nos grupos né que a galera do Bangalow os revolucionários e tal muita gente substitui a própria hombridade pela arma de fogo ah o cara me deu um tapa na cara e vou encher ele de tiro não arma não serve para defender honra arma serve para defender a vida certo você quer defender honra largue mão de ser um gordo relaxado que não sabe nem dar um soco entendeu adquira a capacidade e vai lá trocar soco com o cara entendeu defenda a sua honra se você acha necessário o armamento ele não pode servir para você tomar um risco maior do que você tomaria se você não tivesse desarmado o armamento serve para você anular um risco que você já foi submetido na sua vida normal entendeu então o pessoal que quer arma para ir embalada para poder discutir essas coisas assim isso é uma coisa que infelizmente permeia a nossa cultura porque a gente passou muito tempo sendo uma cultura de carneiro certo e daí o cara já ele quer em vez dele passar para cão pastor ele quer ser o lobo entendeu antes que todo mundo vire cão pastor ele quer ser o lobo para predar então eu acho que isso vai ser uma evolução cultural e eu digo vai gerar muita situação de violência onde o cidadão vai morrer na reação o bandido vai morrer nessa reação entendeu até que as pessoas entendam evoluam para tratar a arma de fogo com respeito com a responsabilidade que é necessário para evitar que a gente regrida totalmente eu acho que é necessário que hajam esses filtros eu boto um filtro o pessoal dá um passo a mais evolui se acostuma retira mais um filtro e assim vai indo até a gente chegar no ponto onde tem a total evolução a chance da gente ter um backfire de liberou para todo mundo e daí realmente aconteceu que os esquerdistas falam vai virar bang bang a chance disso acontecer ela não é desprezível então é importante que a gente filtre as pessoas que são que entendem esse conceito de responsabilidade para ir liberando aos poucos infelizmente essa é a realidade eu tinha uma visão diferente mas depois das cagadas que os caras que fizeram as merdas que o pessoal faz a gente começa a ter que rever eu pensei que tu ia falar não pode maconheiro pensei que a resposta eu não quero chamar de volta o assunto mas é isso presumiu corretamente mas a resposta foi longa e foi completa Fux o papo foi muito bacana curti demais falar com o César pessoal sigam o César nas redes sociais desculpa fala um pouquinho dos teus canais exato é como é que tu te tornou uma pessoa pública porque o cara não é muito fácil o cara falar de arma e botar a cara a tapa não deve ser muito fácil como é que foi essa tua migração de um cara anônimo para um cara público eu estou sempre nessa coisa das armas faz bastante tempo e eu fazia militância eu tornei meu hobby discutir com as pessoas no Facebook então o que eu fazia entrava num post aleatório de alguém sabe aquelas coisas de o Facebook é meu não vem aqui comentar entendeu eu nunca respeitei essa regra eu vi alguém falando eu ia lá e comentava e eu fiz uma oficina de argumentação utilizando o Facebook pegavam as coisas defendiam as coisas que eu nem acredito entendeu só para só para gerar polêmica e vim discutindo vim discutindo vim discutindo e daí eu já tinha esse costume então fazia essas fusarcas lá no Facebook e daí um dia eu trabalho como consultor empresarial e tal e eu tenho um cliente que é da consultoria empresarial há anos o primeiro cliente do escritório e tal e um dia o cara chega no escritório com uma arma na cintura aí eu olhei e falei escuta e essa arma aí está querendo ser preso por quê? aí ele falou não eu tenho porte eu olhei para a cara dele e falei cara eu não tenho porte como é que você tem porte? você está loucão não eu tenho porte porte do exército que porte do exército você está maluco não tem porte do exército aí ele começou a discutir eu falei ó eu só queria te lembrar que você me paga para te dizer se você está certo ou está errado você tem certeza que você vai discutir comigo? não 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 beleza deixa eu te mostrar aqui ele me mostrou um canal do YouTube que tinha um cara que o cara defendia que cá que tem porte que porte intergaláctico pode andar com com a arma pendurada no pescoço que não dá nada eu falei meu Deus do céu esse cara a gente está começando a ter uma liberação de arma esse cara com esse canal vai fazer todo mundo ser preso todo mundo ser preso porque pô o cara o cara era o meu cliente se informou com o cara lá certo e estava andando armado já fazia uma semana que ele estava andando eu acho que a arma na cintura como se tivesse porte e isso é um um malefício porque o que acontece o cara que não tem porte de arma ele tem o porte de abacaxi exclusivamente para treinamento de competição então se você é abordado pela autoridade você precisa demonstrar que você está em deslocamento de treinamento de competição se a autoridade te abordar e você falar eu estou armado porque eu tenho porte você vai preso com toda certeza e será condenado por porte ilegal de arma acabou a brincadeira de arma para você certo então eu senti uma necessidade eu falei como é que esse maluco está falando isso aí eu gravei um vídeo explicando como é que diz a legislação e o cara se ofendeu e gravou um vídeo me chamando de idiota me chamando de burro me chamando disso me chamando daquilo e eu gravei mais um vídeo estragou o business do cara estragou é um sindicalista do tiro é um sindicalista do tiro aí o que acontece eu gravei esse vídeo eu gravei mais um vídeo um outro vídeo um outro vídeo explicando a questão porque daí o que acontece o cara ele era membro do cologue não sei o que e da associação e não sei o que não sei o que então tipo ele tinha a titulação e eu tinha só os argumentos entendeu então no começo muita gente tem quem que você pensa que é para contestar o cara do cologue né e daí o que acontece aí um vídeo meu eu gravei fiz uma afirmação e um cara lá falou você é um idiota não sei o que você não sabe nada não sei o que falei cara eu tenho certeza do que eu estou falando né por isso que eu estou gravando em vídeo com o meu nome com a minha cara etc etc aí o que o cara fez o cara pegou o meu vídeo e colou no facebook do Fabrício Rebelo que é o maior nome em legislação de armas no Brasil certo você tem alguma dúvida se você está certo se você está errado você pergunta para o Fabrício Rebelo o que o Fabrício Rebelo falar é o que está certo certo e daí o Fabrício Rebelo o cara provavelmente achou que o Fabrício Rebelo ia dizer que eu estava errado aí ele falou olha apesar do estilo peculiar porque eu tenho um jeito diferente de falar etc faço essas piadinhas no meio e tal e o Fabrício Rebelo não faz isso ele é sério tal técnico apesar está 100% correto entendeu e daí aquilo acho que deu uma explodida e o que torna o canal interessante é porque eu não sou não venho da advocacia entendeu eu tenho raiva desses advogados pomposos que falam pomposo não sei o que eu venho da mecânica da engenharia etc eu sou mais pragmático entendeu então eu explico tento explicar esses conceitos complexos do direito público etc etc de uma forma que fique divertida que a pessoa entenda que a pessoa consiga assistir o vídeo do começo até o final até o pessoal fala lá no meu canal eu nem quero saber das notícias eu só quero ver o César Melo fazer o stand-up dele aí entendeu e para você ter uma ideia eu acompanhei veja a gente acompanha a votação do IPL narrando votação na TV Senado são as maiores audiências do meu canal são as maiores audiências do meu canal estava narrando a votação do IPL acho que chegou aí 3.500 pessoas ao vivo vendo a narração do IPL então eu tento e aí foi foi favorável eu não vi não eles conseguiram votar um pedido de adiamento foi favorável no sentido de que agora a gente sabe quem é contra que tinha gente que dizia que era a favor mas na hora votou contra entendeu então a gente antes tinha assim uma expectativa agora a gente tem um cálculo sim então é favorável nesse sentido certo então avançou avançou um pouco é aquilo que eu falo o pessoal é muito pessimista ah perdemos meu amigo nós estamos pautando o troço já é a terceira vez que nós estamos pautando um projeto de arma que basicamente revoga o Instituto do Desarmamento isso há um ano dois anos atrás não era impossível de discutir entendeu o projeto de lei arma o presidente da casa falava você acha que eu vou pautar isso aí você tá loucão né não vou nem designar relator entendeu então a gente tem um avanço e daí eu me tornei youtuber desse jeito fiz o canal comecei a fazer teve repercussão legal e eu comecei a fazer aí a minha esposa pede pra eu fazer Instagram e tal essas coisas eu não tenho muita habilidade mas tenho feito ultimamente porque eu vejo que muita gente usa bastante o Instagram eu ainda não entendi qual que é a graça lá do Instagram mas bastante gente usa então acho que o pessoal mais velho tá no YouTube o pessoal mais novo tá no Instagram e a gente precisa tu como um bom curitibano não entendeu a graça né a minha esposa às vezes briga comigo a minha esposa às vezes briga comigo que ela pega o meu Instagram e o Instagram tem uma de mulher né uma de mulher não sei o que dela é porque não sei o que porque você seguiu não sei o que não fui eu que segui é você que mexe no Instagram foi você que seguiu eu não sei quem não sei o que inclusive a gente tem um casamento de mais de 10 anos muito bem sucedida e feliz baseado em Guerra Fria ah é eu tenho arma ela tem arma ah sim a guerra fria é exatamente aquilo que a gente falou no começo a violência é tão alto que né não brigar brigar não dá tem que sentar conversar e resolver embaixo do travesseiro na hora de dormir exatamente cara muito obrigado foi um papo muito legal maconheiros que nos escutem não se ofendam argumentem botem seus argumentos contra aí valeu foi muito legal te conhecer sucesso na tua empreitada que tu tem de político e da de todas as outras que tu tem todos os contatos com o César estarão na nossa show notes o canal dele no YouTube que se chama César Mello também e o Instagram dele para você seguirem lá e acompanhar toda essa toda essa função que ele tá fazendo aí sucesso meu velho isso aí obrigado muito obrigado agradeço a conversa foi bastante divertido valeu foi divertido valeu até a próxima até e aí Legenda Adriana Zanotto